Você se lembra, Fabíola, que nós dissemos aqui dias atrás que o Mauro Cid mandou dizer ao Bolsonaro que não o incriminaria, não causaria problemas nesse inquérito sobre vacinas, né? O Bolsonaro tem essa palavra dele. Agora, a tranquilidade do Bolsonaro é uma tranquilidade vigiada. Ontem houve um sintoma de que o Bolsonaro tem certa preocupação. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, participou de uma sessão realizada ontem na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Lá estava o comandante do Exército, o Tomás Paiva. A certa altura, o Eduardo Bolsonaro interveio na sessão para criticar a forma como foi preso o Mauro Cid. disse que a Polícia Federal não poderia ter realizado aquela prisão, afinal, se trata de um oficial do Exército. Portanto, o Exército teria que ter vigiado aquela operação. E o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, ele fez uma observação de uma clareza lapidária. Ele falou, não, há uma decisão judicial, houve uma decisão judicial. O Exército hoje não questiona decisões judiciais, cumpre essas decisões. E ele explicou que a prisão se deu respeitando o regramento do Exército das Forças Armadas, porque lá estava acompanhando aquela ordem de prisão, a execução da ordem de prisão, um oficial do Exército, da Polícia do Exército. Então, não foi a revelia do Exército como quis fazer crer o Eduardo Bolsonaro. Ele, evidentemente, o Dudu Bolsonaro, sabia disso, mas ele quis dar a entender que a família Bolsonaro não jogou o Mauro Cid ao mar, que está preocupado com ele, a forma como ele está sendo tratado. Então, esse sintoma, aliás, essa manifestação do Eduardo Bolsonaro, mostra que a família Bolsonaro, o presidente, os seus filhos, acompanham com... esperam que o Mauro Cid cumpra a sua promessa de não incriminar o Bolsonaro, mas sabem que precisam cuidar para que essa promessa seja cumprida. Agora, concretamente, este personagem, ele aniquilou a sua carreira militar, ele vai pagar pelos crimes que cometeu, porque está tudo muito bem documentado. E eu, hoje, observo o depoimento dele com essa expectativa, Fabíola, para saber o que ele vai fazer. Ele está num buraco e quem entra num buraco precisa parar de cavar. Agora, ele tem duas alternativas. Ele abandona a picareta e o picareta e começa a entregar as coisas que o Bolsonaro fez, atenuando a sua pena, ou ele joga a terra em cima de si mesmo. É isso que nós vamos verificar no depoimento mais tarde. Agora, teremos fortes emoções em qualquer hipótese. Teremos fortes emoções. Depoimento marcado para as duas e meia da tarde. Recomendo essa leitura da coluna da Carla Araújo, falando sobre os bastidores desse depoimento. Ele tranquilo e ele cumprindo o papel como auxiliar de ordens. É isso que nós vamos verificar no depoimento.